Encontrei um carro barato, rápido e muito bom pra você tá fazendo suas corridas E o melhor, você pode tá farmando com ele que ele é muito bom, mano Sabe de qual carro eu tô falando? Do GTR, certo rapaziada? Mano, ó, recentemente, mano, eu tinha feito um vídeo pra vocês aí, certo? Do meu Supra, né mano, que a gente deu uma tunadinha nele, é um carro muito bom É muito bom assim, rapaziada Em questão de ser um carro barato, até que ele entrega o que ele promete Porém, mano, ele pra farmar aí, mano, eu acho que ele não é muito bom, certo? Por quê? Por que que eu falo isso? Por que, mano, ele é um carro muito rápido, certo, mano? Pra quem tá começando agora, pode ser uma boa opção, certo, mano? E eu aconselho vocês que comprou ele, não tá vendendo Porque você pode tá deixando ele pra drift, mano, certo? Quem me falou isso foi um inscrito que falou que deixou ele pra drift E realmente eu tava dando uma analisada nele O Supra é muito bom, um carro muito bom pra drift, certo, mano? Tá, mas sem perder o foco aqui, mano, vamos logo no que interessa Que a gente tá comprando GTR, certo, mano? Que é o GTR, mano, é um carro muito barato, muito bom, certo? Mano, vamos tá pegando ele aqui, ó, GTR Botar uma corzinha, filezinha nele E vamos botar que cor aqui, ó Vamos tá colocando ele azul Mas depois a gente dá uma melhorada nele Vamos ali fazer o test drive dele pra mostrar pra vocês, rapaziada É, vamos começar na rodovia aqui pra gente ver o quanto tempo ele faz, mano Vamos tá pegando ele aqui, certo, mano? Ó, e o melhor de tudo, mano, ele tem um barulho sensacional, rapaziada O barulho que ele faz, mano, é aquele barulho monstruoso, mano É aquele barulho de GTR mesmo que vocês já conhecem, né, mano? Ó, ó que lindo, mano Vamos ver aqui, rapaziada, o quanto que ele faz na rodovia, certo, mano? Ele tá, ó, lembrando que ele tá tudo original, certo, mano? Não tá nada mexido nele Preceps pra vocês verem Que ele tá, ele tá original e tá fazendo Quantos por hora? Já passou dos 300, mano, ó Já passou dos 300, rapaziada Ó, 329 e ele tá original, mano Rapaziada, isso aqui, mano, é sensacional Com nitro, ele vai pra 261, mano Esse aqui é um carro barato Que vai, mano, te ajudar bastante aí a farmar dinheiro Então esse aqui é o GTR É, ó, é bonito, é rápido, é bom pra farmar Ele não é bom só nessa pista, mano Essa pista aqui, ele pode até que seja bonzinho Porque nessa pista aqui tem uns caras que é muito Uns caras que é muito forte nessa pista, mano Eu considero vocês tá jogando nessa pista aqui com ele Naquela outra lá Na verdade, mano, pensando bem aqui Todos que contém esse vermelhinho aqui, ó Vocês podem tá jogando com o GTR Que é sucesso, mano Escuta o que eu tô falando O carro é bom pra virada também, mas esqueci de comentar com vocês Muito bom pra virada, certo, mano? Ó o cara com supra aí, ó Azul também, meu, cor do meu Quer ver? Ó, aproveitar que ele entrou aqui Vou entrar nessa corrida aqui mais esse, mano E vou mostrar pra vocês o quanto que esse carro aqui é bom, mano A corrida já vai começar aqui, certo? Então vamos dar aquela acceleration aqui, ó Lembrando que o meu carro tá original Ó a virada dele, mano Quanta virada dele é boa, olha O supra aí do carinha ali Provavelmente deve tá mexido, né, mano? Ou senão deve tá farmando dinheiro aí, né, mano? Mas ó, supra já deixou ele na mão, véi Já deixou ele na mão Ó, o que eu conselho vocês? É tá usando o nitro na reta, mano O nitro na virada não compensa muito, rapaziada Logo, logo eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês Porque ele não compensa tá usando na virada O supra, mano, você nem vê o supra mais aqui Ó, na minha opinião O GTR compensa sim, mano E o barulho dele? Olha o tanto que o barulho dele é bonito, ó Ó, vamos ver quanto que a gente vai fazer aqui, ó 82, mano A gente conseguiu fazer, certo, mano? Agora eu vou tá aqui mexendo nele Pra gente ver quanto que ele vai pegar Mexido Tá, vamos aqui agora na personalização E, rapaziada Logo, logo eu vou tá fazendo alguns vídeos pra vocês aí, mano Dando-nos algumas dicas aí pra vocês de corrida Deixa eu só tirar essa música aqui Dica aí de corrida, certo, mano? Como deixar seu carro melhor Eu vou ajudar muito vocês aqui no canal, mano Ó, vamos lá Vamos começar aqui com o quê? Vamos começar aqui com indução de força Vamos colocar no talo Já vai pra 339 km Vamos aqui agora colocar transmissão Tá, 4x4 Ó, coloca 4x4 Você coloca a tração dianteira ou traseira, mano Vai tá... Seu carro vai tá derrapando muito, certo, mano? E pra essas pistas é bom você tá colocando 4x4 Ó, melhoria do motor eu vou tá colocando no talo Já foi pra 358 km Melhoria do motor eu já coloquei Frenagem Coloca também no talo Que é muito importante você tá colocando Depois eu posso perceber também Se eu posso mudar a frenagem do GTR Eu tenho que ir jogando um pouquinho com ele aqui E se a frenagem dele compensa deixar no talo ou não Transmissão Deixa no talo O carro já tá fazendo 358 km, rapaziada 358 km Mano, não é qualquer carro Na faixa de 100 mil que você vai tá fazendo 358 km, velho Mano, acho que se brincar tem até carro De um milhão não vai fazer isso, mano Sem zoeira, rapaziada Não tô mentindo, mano Pneuzão Vamos colocar o pneu de corrida? Vamos colocar o pneu de corrida aqui Vamos colocar... Suspensão? Acho que a suspensão aqui, mano Eu vou colocar ela mais baixa? Não, eu vou deixar ela normalzinha Eu não vou gastar dinheiro com isso, não Vamos lá na aparência? Vamos colocar uma pintura? Mano, eu tô pensando em colocar um preto Porque o preto lembra daquele... Do GTR Godzilla, né, mano? Aquele GTRzão Filé Vou colocar o pretão Vamos ver o que que é mais, mano Material de pintura? O que que é isso aqui? Ah, não, isso aqui é feio demais, mano Skins Ah, mano, eu não curto, mano, essas skins Não vou falar a verdade pra vocês, viu, mano Uma skin mais feia que a outra Eu vou deixar assim mesmo, certo? E... Vamos lá, mano Cor secundária Não, onde tá... Ah, lá dentro do carro, mano Certo? Vou tá colocando uma corzinha aqui da hora Deixa eu ver uma cor que vai ficar Massa, mano Um azul? Não, acho que o azul não ficou da hora, não Tem que ser um cinza Cor caramelo, mais ou menos Nossa, não tem cor... Como é que eu vou fazer uma cor caramelo aqui, hein, rapaziada? Eu acho que é assim, rapaziada Não, mais, mais um pouquinho, mano É, dá pra parecer que é um caramelo, né, mano Um carro é caramelozão, né, mano Aquela corzinha, um filé Que eu acho muito bonito Vamos tá colocando um aro? Mano, não sei Acho que esse original tá... Tá bonitaça, né, mano Essa original Acho que eu vou deixar o original, mano Acho que vai ficar da hora desse jeito mesmo, né, mano Vamos mexer aqui no que mais? Nos vidros? Ahn... Não, acho que eu vou deixar o vidro assim pra gente... Eu comprei? Eu acabei comprando, rapaziada Eu nem vi que eu comprei, mano Não deve ter comprado não, só Não, vou deixar o normal, mano Porque é pra ver o carro lá dentro, né, mano Aquela cor... Caramelo, mano Linda pra caraceira, mano Vamos colocar um farolzão aqui Colocar um brancão, né Um normalzão Pra gente deixar o carro parecendo um carro de baiano, né Porque a gente não quer isso Cor da fumaça Vamos colocar uma corzinha da fumaçinha aqui, vamos Vamos colocar um azulzinho aqui Pronto, é isso É... Agora vamos aqui, ó É modificar a carroceria Se eu não me engano é aqui Aerodinâmica Ah, dá pra colocar o... Tem body kit aqui, não, mano? Ah, aqui, ó Tem body kit, rapaziada Vamos ver um body kit Vai ficar filé pro carro, mano Deixa eu ver esse body kit aqui Nossa Mano, ó Lindo, véi Lindo, 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 rapaziada Vamos colocar um aerofólio nele aqui, mano Acho que... Nossa, esse aerofólio até que é bonito, hein, mano Esse tem esse aqui também Vamos ver um aerofólio Vai ficar chique, mano Nossa, esse aerofólio aqui é lindo também, cara Olha Vou colocar esse, mano Gostei desse O carro tá ficando assim, nesse estilo Nossa, tá ficando... Caralho, tá ficando Caraca Mano, acho que a cor... Eu acho que não sei se eu deixo essa cor, mano Porque eu quero fazer uma thumbnail também pro canal, né Ouvir pra esse vídeo Eu não sei se essa cor aqui ia ficar da hora no vídeo, não Vou falar a verdade pra vocês, viu, mano Deixa eu ver uma pintura que fica da hora pra ele aqui Um brancão assim Caralho, mano Brancão aqui ficou show, hein, velho Vermelho Não gosto muito de vermelho, não, velho O carro esportivo Não gostei muito de vermelho, não, mano Azul Não Fazer nada Eu vou deixar branco pra fazer a thumbnail, né, mano Agora vamos ver como é que o carro ficou, mano Mano O carro ficou show, rapaziada O carro é bonito É rápido É bom pra farmar Mano Dá pra fazer muita modificação nele, rapaziada É o carro perfeito pra você estar comprando E além de tudo É barato, mano Olha que carro lindo, mano Perfeito Vamos levar ele pra pista Pra ver quanto que ele vai estar fazendo Vamos lá Tá puxando então a pista aqui Vamos na racis Vamos aqui na rodovia Pra ver quanto que ele tá fazendo agora, mano Bora, rapaziada Hora da verdade, mano Vamos ver quanto que o bichão vai fazer, mano Ó, já pegou 100 já, mano Menos de 2 segundos já pegou, velho Bora Se eu não me engano Ele tava fazendo 349 Na última No último teste que eu fiz, né, mano Será 349? Era 349? Ah, não, é 329 Lembrei, rapaziada Tá fazendo 357 agora, mano Não mudou aquela Muita coisa, mano Porque também é um carro de 100 mil, né, mano Com nitro, mano Ele quase chega a 400 por hora, mano Não é qualquer carro Com nitro que chega a 400 por hora Ó, eu vou falar a verdade pra vocês, mano O carro compensa sim É muito bom, mano Vocês não vão arrepender É lindo É comp... Mano, vou comprar Vai na minha que é sucesso, rapaziada Eu vou mostrar aqui pra vocês, mano Que ele não fica atrás de qualquer carro, não Quer ver? Vamos entrar aqui na concessionária Pra tá mostrando pra vocês O quanto que os carros chegam No máximo dele Então vamos tirar essa música aqui Ó, mano Vamos pegar um carro aqui, por exemplo Deixa eu só... Deixa eu só tá colocando no máximo aqui, ó Ó, rapaziada Vamos pegar um carro aqui de exemplo, mano Ó, um carro de 200 mil O GTR já bate nesse carro aqui, ó Rapaziada, eu peguei um carro aqui de exemplo Ó, o GTR tá fazendo atualmente 369, se eu não me engano, né, mano Esse carro aqui, rapaziada No tune dele máximo, ele tá fazendo 396, olha o preço dele 855 mil Pra vocês verem quanto que o GTR é bom Não compensa comprar esse carro, mano Vou falar a verdade pra vocês Não compensa comprar Compensa comprar o GTR, mano Eu vou aconselhar vocês a estar fazendo farmar primeiro com o GTR Que é um carro barato, vai farmar bastante Depois você pega um carro de 5 milhão, de 3 milhão Certo, mano? O meu é esse aqui, ó Esse aqui que é o meu, mano Certo? É... Não compensa, mano Sério, mano Você tá comprando esses carros aí Quer ver? O meu é esse aqui, ó Ele custa 3 milhão, mano Rapaziada, ó Tô ficando por aqui Se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o like só pra ajudar a nós Videozinho todos os dias aqui no canal Certo, mano? Beijão a todos e até a próxima Fui! Fui!